Será que é possível que alguém tenha duas mães na certidão de nascimento? Será que é possível, através de uma inseminação caseira, eu comprovar que duas mães oficialmente são mães de uma pessoa na certidão de nascimento? Eu sei que muita gente tem mãe de criação, né? Pela sua avó, pela sua irmã que cuidou de você, sua tia, mas será que é possível que isso conste na certidão de nascimento? É isso que a gente vai analisar hoje. Um julgado do STJ, que saiu no informativo 830, que é um processo de sigilo, mas que foi divulgado pela Globo.com pelas próprias mães que vieram ao caso. O caso em questão, ele vessa sobre duas mães na certidão de nascimento. Será que isso é possível? Repito, esse é um caso que foi divulgado, relatado pela ministra Anderson Andrés, de que saiu no informativo, e segundo as informações da mídia, é no Resp. 2.137.415. Ele é um processo que está sob segredo de justiça, mas as mães, elas vieram à tona e falaram na mídia sobre o caso. É isso que a gente vai analisar agora. O caso em questão é o seguinte, nós tínhamos duas mulheres, Sheila e Simone, que elas estavam em uma união estável desde 2018, formalizado inclusive por uma escritura pública. E durante essa união estável, elas tiveram a concepção de Júlia. Ou seja, esse casal, Sheila e Simone, concebeu Júlia através de uma inseminação artificial caseira. Elas se utilizaram de um material genético de um doador anônimo. E aí, a Júlia, ela nasceu em julho de 2022. A partir de então, aconteceu essa busca por um reconhecimento legal. O casal buscava o reconhecimento legal de haver uma dupla maternidade da sua filha. Professor, eu não entendi. Como assim dupla maternidade? O fato é que a Sheila, ela foi de fato a mãe gestante que engravidou. E por isso, ela saiu na certidão de nascimento como a mãe registrada oficialmente de Júlia. Só que a Simone, ela falou, pô, eu também sou mãe, eu também fui mãe da Júlia. Eu também participei ativamente do planejamento familiar e eu desejava ser reconhecida legalmente como mãe. Apesar de eu não ter um vínculo biológico com a criança, ou seja, Sheila ter sido a gestante que engravidou, eu também fui mãe dela, eu também me considero mãe. Esse caso foi parado nos tribunais até chegar ao STJ. O que é que disse os tribunais? Os tribunais de primeira, né, a justiça de primeiro grau e segundo grau, falaram, olha, o pedido inicial é que eles estão solicitando uma dupla maternidade. Elas queriam que tivessem duas mães na certidão de nascimento de Júlia. A decisão das instâncias inferiores foi negar esse reconhecimento da dupla maternidade no fundamento de que, olha, não tem nenhuma regulamentação nesse tipo de situação. Não há previsão legal desse reconhecimento de na certidão de nascimento ter duas mães. Até que o recurso foi parar no STJ e o STJ decidiu o quê, professor? O STJ falou, olha, eu tenho que aplicar o artigo 1597, inciso V do Código Civil. Mas como é que eu vou aplicar esse dispositivo que trata que existe uma presunção de filiação em caso de inseminação artificial heteróloga? Ou seja, eu estou falando aqui de um casal homoafetivo. E ele fala da inseminação que é feita artificial, mas através de um procedimento médico. Perceba que o status aqui é de uma inseminação artificial caseira. Tem alguma regulamentação da inseminação artificial caseira? E aí o STJ fala sobre todo esse prisma e fala, bom, eu tenho que considerar uma coisa aqui, que é o princípio do melhor interesse. De que forma eu posso aplicar o princípio do melhor interesse da criança em casos de famílias formado por métodos não convencionais de concepção? O método convencional é a inseminação artificial através de um procedimento médico. Outra coisa é a inseminação artificial através de um procedimento caseiro. Beleza? Show de bola! O artigo 1597, inciso V do Código Civil, ele diz o seguinte, presume-se concebido na constância do casamento os filhos que tiverem sido havidos por inseminação artificial heteróloga desde que tenha prévia autorização do marido. Então ele está falando, olha, se for homem e mulher, e tem que ter autorização do marido, se for por inseminação artificial. Mas o que é que disse a ministra? A ministra Nancy Andrige, ela fez um voto belíssimo. Ela disse, olha, a gente precisa fazer uma interpretação analógica. Ela fez uma interpretação analógica e extensiva desse dispositivo, porque ele fala de inseminação artificial heteróloga. Mas nós temos que ter uma flexibilidade judicial, porque é comum que o judiciário se adapte à sociedade. E eu penso, preciso se adaptar à realidade social, às mudanças sociais do conceito de família. Então quais foram os requisitos estabelecidos essenciais nessa decisão? Ela falou, olha, a concepção do casamento, ela é que deve ocorrer apenas uma relação duradoura e estável para eu dizer que isso é um casamento. Se existe a concepção de alguém durante essa união estável e tinha nesse caso concreto, é possível dizer quais foram os requisitos estabelecidos essenciais nessa decisão de ministra. Ela falou, olha, a concepção de constância do casamento ou de união estável é que se alguém é gerado na constância de um casamento ou de união estável, eu já posso presumir que seja filho desse casal. E a outra questão é que eu tenho a utilização de uma técnica de inseminação artificial heteróloga, diz o Código Civil. Mas, segundo o requisito, ele fala apenas de inseminação artificial através de um método, um procedimento médico, e que eu tenho que ter uma prévia autorização do conge. Ora, eu preciso fazer a interpretação, além da literalidade, que o artigo, ele vai dizer originalmente casamento. Mas casamento não pode ser compreendido somente na concepção de marido e mulher, porque isso excluiria os casais homoafetivos que também estão na união estável. Então, eu preciso fazer a interpretação abrangente. Ela fez a interpretação com base no entendimento do Supremo que reconhece a união homoafetiva como entidade familiar. Isso, inclusive, é uma tendência do direito de família, de você se adaptar às novas realidades da sociedade. Tá, professor? Então, ela reconheceu que, primeiro, essa concepção de Júlia na constância de um ânimo estável de um casal homoafetivo pode ser presumido como filha. Pode sim. E esse é um grande impacto nessa decisão. O grande impacto é que a ministra, quando faz essa decisão fundamentada nesse novo conceito de família não tradicional, ela aumenta a abrangência da noção de filiação, ela estende o conceito de casamento e ela reconhece que houve um vínculo afetivo atrelado a essa dupla maternidade. Tá, mas nós tínhamos um grande problema que também foi solucionado. O quê, professor? O reconhecimento de uma inseminação caseira. O Código Civil fala de uma inseminação artificial feito no procedimento médico reconhecido. E um grande aspecto inovador e potencialmente controverso dessa decisão é você dar validade jurídica a uma inseminação artificial caseira. E a ministra disse, olha, por mais que não tenha regulamentação dessa inseminação artificial, existe também uma ausência de proibição. Então, embora o acompanhamento médico, ela diz, é recomendável, nessa reprodução assistida, não existe no ordenamento jurídico uma proibição para que haja essa prática de inseminação. Então, esse silêncio legislativo abre luz para que a gente possa, de alguma maneira, reconhecer o status da inseminação artificial caseira. E aí, por isso, eu tenho que dar validade jurídica a esse planejamento familiar que foi feito. Eu não posso negar, simplesmente porque não há regulamentação. Por mais que ela não recomende, tira um voto e fale, bom, é preciso ir um acompanhamento médico. Mas por quê? Porque estamos diante de princípios constitucionais fundamentais. Eu tenho que dar o livre planejamento familiar para que a sociedade faça o conceito de família, de planejamento, da forma como lhe convir. E, principalmente, porque eu tenho que garantir o melhor interesse da criança. Essa criança precisa ter registrada as duas mães, porque assim o é na realidade. Esse foi o voto à ministra Nancy Andridge. Então, é possível que haja, sim, duas mães com certidão de registro de nascimento. Porque a realidade mostra que essas duas mães foram, portanto, as mães que já estaram simultaneamente essa criança. Ainda que feito com base em inseminação artificial caseira, devido ao princípio do livre planejamento familiar albergado na Constituição Federal. Devido ao melhor interesse da criança, por mais que não haja previsão legal. Assim, foi o voto do STJ. Agora você sabe, agora você se inscreve no canal, agora você comenta o que é que você acha dessa decisão. Um grande abraço.